Olá pessoal, hoje vamos fazer um testemunho número 37. Sem testemunho que é, vamos entrar em algum mercado. Vamos comprar alguma coisa e vamos pagar em dólar. Vamos ver a reação da pessoa. Põe lá. Chama a Ana. Dinheiro. 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 Dinheiro aqui. Esse dinheiro não aceita aqui. Não, real. Só real. Esse aqui ó. Não. Não. Não passa aqui. Débito ou crédito? Por que não? Porque ele parou de passar aqui. Não tem como comprar. Desculpa. Foi bom então. Não p刺 fo wave. Dando aqui. Então eu espero colocar uma peça. O cabra é Kansas City 559 do país? Ah milha. Dinheiro comuna portou nesta.